E agora, olha só, a gente tem sugestão, mais sugestão de Natal, né? Além do pinheiro, que a gente costuma colocar em casa, tem também a guirlanda na porta de casa, não é mesmo? Olha aqui uma pinha pra enfeitar o pinheiro. Também dá. E muitas guirlandas podem ser feitas como essa, em casa mesmo e por você. Por isso, hoje a gente convidou a Mariana. Tudo bem, Mari? Tudo, Joia! Mariana, que já ensinou a fazer aqui no Vermais aquela bolinha biscoito de tecido, né Mari? E de feltro. E hoje tu veio aqui pra ensinar a fazer essa guirlanda e também essa pinha pra gente colocar no pinheiro. Pingente de pinheiro. Pingente de pinheiro e a guirlanda. Vamos começar pela pinha? Pelo pingente, aliás. Pelo pingente, vamos lá. Então a gente vai precisar de materiais super simples, que é uma pinha, que a gente encontra facilmente na nossa cidade, né? Ou caso não encontre, também tem pra vender. Então a gente precisa de um pedacinho de feltro, mais ou menos uns 15 centímetros. Pode ser feltro, pode ser fita, o que a pessoa tiver em casa. E aí a gente vai pegar também a cola quente e uma fita ou tecido pra fazer a fita. Vamos começar então fazendo. Aqui você usou essa vermelha, mas pode ser a que sobrou, por exemplo, que você não colocou na tua árvore de Natal. Exatamente. Pode ser que a pessoa estiver em casa sem problema nenhum. Se quiser fazer um laço com o feltro, fica a critério. Então a gente começa com o nosso pedacinho de feltro. Feltro, fita. Eu tô usando o feltro aqui. Passa um pinguinho de cola quente. Cuidado pra não se queimar. E faz a aplicação na pinha. A pinha tem uma cavidade que a gente vai colocar ali. Se ela tiver o talhinho, tira pra não dificultar o nosso trabalho. E aí é só pressionar. Espera um pouquinho pra ela secar. Enquanto isso a gente vai fazendo o nosso laço. O laço é super simples. A gente pega dois pedacinhos de fita, tecido, né? Dobra no meio. Um dedinho de cada lado. Coloca a outra parte aqui embaixo. Junta as duas pecinhas assim. Com outro pedacinho a gente dá um laço. Vocês estão vendo aí em casa, gente, que a Mari juntou três pedaços, né? Dois pedaços e o laço. E o terceiro pra fazer o laço pra fechar. Pra fechar mesmo o laço. Finalizada. Cortamos. Porque a Sheila já tá craque. Já tô craque, né? Assim? Pode ir. Vamos lá, isso. Colinha quente por trás do laço. E tá aí o nosso pingente. Tesoura mais uma vez pra você fazer o acabamento. Isso aí. Só pra fazer o acabamento do laço. Meio torcidinho, meio através de diagonal. Aham. Tá aí. Agora é só esperar secar, né? Porque a cola demora um pouquinho. Deixa um pouquinho, né? Pra secar. Olha só, gente. Que bonita que fica, né? Vamos abrir aqui um pouquinho o laço. Pra vocês que estamos acompanhando, poderem olhar bem pro nosso pingente de pinha. E aí, tem a guirlanda, né? A gente já mostrou a guirlanda pronta, mas você vai preparar uma agora pra gente, Mari. Vamos lá. Também com o mesmo material, né? Um pedacinho de feltro e as pinhas. Pegamos um pedacinho de feltro, mais ou menos uns 3 centímetros. pra começar a fazer os nossos... as presilhas da guirlanda, né? Porque isso vai facilitar muito. Exatamente. Ó, cola aqui um pedacinho, cola o outro pedacinho aqui. O que a gente faz? Tipo um ganchinho, que é onde vai ficar presa a guirlanda. E aí a gente começa a montagem. Com um arame. Quanto de arame você tem aí, Mari? Ele é um círculo, deve ter em torno de um metro, mas é a critério da pessoa. E aí eu fiz ele um pouquinho maior aqui dos lados, pra poder... Pra quem tá em casa não ter dificuldade de fechar, fechar com... De amarrar, né? É, que aí fica mais fácil. Eu vou ensinar depois. E a gente mais ou menos separou as pinhas aqui por tamanho. Eu vi que tem de vários tamanhos, né? Exatamente. Eu separei mais ou menos por tamanho. Então eu vou começar por um lado. Eu vou começar pelas maiores. Vou te ajudar, então. Isso. Curto bastante artesanato, Mari. Ah, é muito bom. É super bacana você poder fazer alguma coisa em casa, né? Juntar as crianças, principalmente quem tem filhos. Quem tem filho, quem gosta. E às vezes uma opção de presente também, né? Também, exatamente. O eu que fiz com carinho. É tão gostoso. Acho super legal. Acho muito válido. É, muito gostoso. E aí vamos colocando... Essa aqui também é grande. As grandes. Agora vamos colocar as médias. Também não precisa muito... E elas mesmas vão se ajeitando. Aí você vai ajeitando aqui, ajeitando ali. Dispõe do jeito que você quiser. Isso. Que elas vão tomando forma. Aí só... Mari, eu vi que você passou... Deu um brilhinho aqui nas pinhas, né? Isso. Em algumas. Eu fiz uma mescla. Aqui eu utilizei um spray. Mas se a pessoa tiver uma tinta, quiser dar uma pinceladinha... Também pode. Pode fazer. Pode fazer. Aí eu vou colocar do outro lado, né? Porque eu fiz de um lado, vou fazer do outro também. Vou fazer do outro também. Mais ou menos parecido. E vai ficando, gente, bem cheinha. E muitas ruas aqui em Itajaí, principalmente também no interior, tem bastante dessas pinhas, né? Então você vai aí pro interior ou final de semana vai dar uma volta, pode fazer isso. Catar algumas aí, procurar, né? Você vai encontrar. Leva o pessoal pra passear, já aproveita pra catar pinhas. Quantas? Você sabe quantas você usou, Mari? Mais ou menos 20, desse tamanho, né? Tamanhos variados. Sim. E você encontrou também na rua, né? Não... É, eu sou beneficiada que lá na minha rua tem um monte, então... Mas eu acredito que o pessoal não vai ter dificuldade. Ele perto do Parque Unipraias tem também. Tem também, né? Tem bastante. E o pessoal pode... Se não encontrar, tem pra vender também. Em último caso, não encontrou. E aí vai modelando. Vai modelando. Mas também se a pessoa tiver bolinha, tiver presentinho... Isso, dá pra fazer. Quem sabe umas bolinhas da árvore de Natal, né? Que você não usou, que sobraram aí na sua casa, dá pra fazer com bolinha também, né? Dá pra montar com tamanhos variados de bolinha, com cores diferentes de bolinha, com presentinho, com bombom pra dar de presente pra alguém. Tu sabes que uma vez, quando eu era criança, assim, a gente teve um desafio na escola de fazer uma guirlanda e eu fiz elas... fiz a guirlanda com balas. Exatamente, com bala, com bombom pra dar presente. Uma balinha verde, né? Da embalagem verde. Ficou linda, gente. E usei uma estrutura assim também. Ia só furando, colocando as balas ali, dando o formato da guirlanda. Exatamente. Aí ela ficou firme, só eu pedi pra Sheila segurar pra mim. Ok, seguro. Eu vou utilizar a fita crepe aqui, porque é mais fácil, mas se a pessoa tiver como torcer o arame em casa, o marido ajuda, pode fazer, não tem problema. Pode fazer também. É que esse aqui é mais prático, né? Pra gente que tá... Sozinha fazendo, né? Resolveu fazer agora, como eu me viro, é com a fita crepe. Aham. Aqui desse lado também. Os dois lados, né, pessoal, tem que ser esse acabamento com a fita, pra ficar firme. Isso, esse aqui é pra firmar a guirlanda, pra ela ficar... Pro arame não se abrir, né? Muito legal, Mari. Já tô gostando, hein? Pena que aqui no Vermais a gente não tem uma porta, né, pessoal? Acho que vamos colocar no estúdio aqui, Mari. Essa guirlanda linda. Olha só. Esse é um tamanho bem grande. É uma guirlanda grande, mas a pessoa pode fazer menor, não tem problema. Se preferir, mas eu acho que esse é um tamanho ideal, por causa das pinhas, né? É um tamanho legal. E aí vai o feltro. Agora a gente utiliza o acabamento. Eu tô utilizando feltro, mas pode ser fita, pode ser o que a pessoa tiver. Com cola quente, cuidado pra não queimar a mão. Devagar. Eu já tô acostumada. A Mari já é expert, né, Mari? Na cola quente não me queima mais. Não dá problema. Não. E tem também umas colas de silicone, né, Mari? Que se a pessoa não tem cola quente, vou precisar comprar aquela maquininha da cola quente e tal, dá pra fazer com a cola de silicone? Perfeitamente. Com silicone líquido. Enfim, até costurando mesmo dá. Não tem desculpa pra não fazer. E é super fácil de encontrar, gente. Em lojas de artesanato, vocês vão encontrar essa cola de silicone também. Pra não ter desculpa mesmo de fazer aí a sua guirlanda em casa. Se é que você ainda não fez, né? Ah, mas eu garanto que ainda tem alguém esperando o medicamento. Tem alguém esperando, né? Posso contar? Lá na minha casa esse ano vai ser uma árvore diferente. A árvore ainda não chegou. Então a gente ainda não montou, Mari, também. É, sempre tem. A gente acaba deixando pra última hora, afinal, a vida é tão corrida, tem tanta coisa pra pensar, né? Mas a gente tá aqui pra ajudar. Tá terminando o acabamento. Cola quente pra finalizar. Cola quente. Segurar um pouquinho. Segura um pouquinho só pra ela esfriar. Ela é quente, né? Aí já tá com cara de... Olha só, pessoal. Com cara de guirlanda já, né? E aí a gente utiliza... A gente vai usar essas frutinhas... Como é que chama, Mari? São galhinhos de decoração, né? Que a gente compra nessas lojas de coisas em geral, né? Tem várias opções. A pessoa pode escolher o que ela definir. Preferir, né? É, com a cor que a pessoa quiser. Aí só desprende, né? Como eu tô fazendo aqui. Desprende do araminho. Pra você poder usar e fazer o acabamento. Isso. Fica melhor. E o legal é que se você quiser também, gente, colocar uma florzinha, alguma outra coisa... Se quisesse terminar com um laço, só o laço também daria, né, Mari? Pode. Vai da criatividade da pessoa. Se o arame não colaborar, você pode. E aí eu separei aqui, ó. Dois raminhos, um pra cada lado. Daí eu vou embrulhar o feltro nele, só pra dar um acabamento. Aí a gente enrola com a fitinha de feltro. E já vai colando aqui, de um lado. Pro feltro dar o acabamento legal, né? Mais uma colinha. A cola quente só é mais prática, né? Mais rápida, digamos assim, né? E aí o outro galinho do outro lado. Mari, vou pedir pra ti ir fazendo o outro galinho do outro lado. E daqui a pouquinho a gente mostra ela pronta, pode ser? Olha, pode ser. Deixar aqui com você.